Música Bom, eu sou ex-viado, graças a Deus Parei com essa parada, sabe? Ai, não, uma coisa horrorosa, sabe? Ai, aquela coisa pendurada, aquele saco Ai, que nojo, odeio aquela coisa Ai, demais aqueles que judeu, que não tem prepúcio, odeio Tipo assim, descobri a mulher, cara A mulher é um ser muito maravilhoso Porque eu sou completamente apaixonada pelas mulheres Primeiro pela garra das mulheres, sabe? Primeiro, depois pela maquiagem das mulheres Pela balaiagem, pela francesinha, tal Marreclé, capricho Acho tudo de bom, mulher Adoro mulher, sabe? Tô, tipo assim, super afim de mulheres, tal E nessa nova fase, assim, hétero Eu tenho praticado alguns esportes masculinos Tô lutando boxe Meto a porrada em todo mundo lá na academia Tô fazendo jiu-jitsu também Às vezes eu perco, né? Mata, leão, mata Barato Tô lutando capoeira agora Cara, tô sinistro, tô sinistro pra caralho Tô batendo muito Bato pra todo mundo Bato geral Mas, tipo assim, na verdade, não tô pra falar isso, sabe? Eu sou bailarina performática Eu danço, canto com a minha própria voz Uma própria interpretação Toda terça-feira eu jogo uma peladinha Futebol com todo mundo lá de São Paulo Eu, Richard, todo mundo Que joga lá comigo O Richard é um amor, cara Um amor Cara, o Richard, assim Só tem um jeito, cara Do São Paulo não perder o título, cara Só tem uma coisa que pode atrapalhar O show da Madonna Que vai ficar todo mundo louco Com o figurino que vai Ingressa, tá uma babada lá Mas, enfim Não tô que eu falar da vida pessoal De ninguém Até porque, se eu fosse falar Eu ia falar do Dado Dola Bela Da Suzana Vieira Dessas pessoas Mas não quero falar dessas pessoas Suzana Beijo, gata Mas você pediu, né? Fala só Mas, enfim Deixa pra lá Porque é uma vez, duas vezes Ai, desculpa a sua Mas é foda, cara O cara largou o trabalho Você ficou pagando tudo Pra mulher Piroca Ai, Deus Foi Deus? Deus? Oi Fala comigo Eu não sabia que tava fazendo o som Filha da puta Piroca Fica falando piroca Ai, tá vendo? Minha boca encheu d'água Foi mal, Paulinho Não gosto de falar essa palavra maldita Que saco Fazendo terapia um tempão Pra curar dessa porra Mas, enfim, gente Agora, graças a Deus Eu parei com essa parada, sabe? Tô, tipo assim Muito feliz, sabe? Tô até namorando Minha namorada é uma pessoa maravilhosa Quero até mandar um beijo pra ela O nome dela é... Ai, minha namorada Adoro, amo O nome dela é... Ai, caralho Ai, eu sou péssimo de nome, gente Dá mais ela que tem irmão pra caramba O Claudinho, o Valdinei O Kleber, o João, o Marcos Os Vinícius O Klebinho Ai, Patrícia Lembrei Patrícia Gente, aí atrás Desliga o microfone Faz alguma coisa Enfia no cu Porque tá vazando Que saco Ai, por favor Vou meter porrada em todo mundo Vou dar logo uma chave de cu Tu vê Assim na cara Mas, enfim, gente Eu trabalho no Bob's Durante o dia A noite eu tô fazendo um show Uma boate maravilhosa Lá em Campo Grande Beach House Que nojo, cara Ai, que lugar alvoroso, cara Pera do que isso Só Marechal Magalhães Eu nem vou falar Que Magalhães É foda Tá bebendo, né Já tá bem bêbado Cuidado com o relógio Ah, essa carinha aí Eu sei como é que é Daqui a pouco Tá botando relógio pra jogo Mas, enfim, gente Não tô aqui pra falar Da vida pessoal De ninguém e tal Tô muito Tô muito chateada Porque eu sou bailarina Perfumático Dança E, tipo assim Minha namorada Fica pegando no meu pé Ela fala que eu dou pinta Tá louca, né Até parece Tipo, a roupa básica Normal Tô, pô, mó barbão Pinta não tem aqui Nessa parada, tá O Harry Johnson Que tem aquela pinta enorme Eu não Não gosto de pinta Tá bom, assento? Cara, você que Essa medalha de São Jorge Que você tá aí Foi você, né Filha da puta Que me arranhou É foda, cara É foda Porque, tipo assim Antigamente Quando eu gostava De dar o lombo Às vezes Porque eu não era, sabe Eu não ia ser viado Nunca quis ser viado Mas foi o filho da puta Do meu primo, cara Filha da puta Do meu primo Eu tava lá em casa Na boa Fui lá pendurar a roupa Então o filho da puta Me jogou na máquina de lavar E comeu a minha bunda Cara, eu fiquei tão chateado Falei Pai, meu primo me comeu Ele falou Por que você não correu? Falei, tá louco? Vou correr de Luiz XV Salto desse tamanho Fala sério Mas, enfim Deixa pra lá Mas eu sinto falta Desse São Jorge até hoje Não sei, você parece Não sei se é o Leôncio Do Pica-Pau É alguém familiar Não sei se é o Leôncio Mas parece com alguém da mídia Isso é uma pochete Porra Polícia, né Filha da puta Morre Eu vou parar de brincar contigo Vai atirar em mim Vai Atira, atira Atira Deixa pra lá, gente Para Já tô me equivocando aqui Na verdade Tô aqui pra mostrar A minha performance Porque essa vida é muito chata Sabe? E daí eu tô tipo Muito chateado Porque antigamente Eu dançava com uma sorrisão Sabe? Semblante Todo feliz E agora Minha namorada Fica pegando no meu pé Então eu Na verdade Já tô indo Eu nem vou dançar mais Porque eu tô muito constrangido Muito obrigado, tá? Não, eu não quero dançar Não, não, não Dança 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 Careca 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 é o caralho É foda Depois que eu virei homem A galera fica Ah, careca Careca é nada Isso aqui é calo de virilha Que fica É muito Muita buceta tinha Que eu fico lambendo Gata Gata Pé na pé Aí já era Ter lambido também, né? Foda Careca fica todo feliz Nessa hora Ah, emotivo pra ser feliz Porque eu sou careca Tá bom então, vai DJ, por favor Coloca o som Fala sério Nossa, sinceramente Nossa, sinceramente Ai, que saco Ai, que saco Olha, sinceramente Olha, sinceramente Olha, sinceramente Ai, eu cansei Fala sério Ai, eu cansei Ai, sinceramente Ai, que saco Ah, sinceramente Ai, sinceramente Ai, que saco Ai, 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 fola sério Ai, 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 fola sério Ai, 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 fola sério Ai, 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 fola sério Eu foda, né? Fala que eu dou pinta Fala sério